Ana, como é que é esse processo de ser indicado para ser um votante para a academia? Como é que você foi convidada? Então, na verdade, eu fui convidada em 2016, né? Depois de ter participado, quer dizer, O Que Há Resolva Volta foi meu filme escolhido pelo Brasil, então participei um pouco daquela política. Mas foi o primeiro ano que houve essa abertura, né? Depois de muita berraria das mulheres e dos negros, convidaram, acho que na época, 600 pessoas novas. Do mundo todo, com foco em mulheres e negros. E a partir dali, todo ano, eles estão convidando um número grande de pessoas. Então acredito que já tenham sido convidadas mais umas 3 mil pessoas. Diferente da norma anterior, que você só era convidado se tivesse concorrido. Para concorrer ao Oscar, passa por vocês? Sim, na verdade, existem duas votações. A primeira é que acontece em dezembro, onde todos os filmes produzidos em língua inglesa no ano estão lá. Então, você vai votar. Só que aí, assim, cada um vota no seu brunch em dezembro. Então, eu só voto direção e filme. O fotógrafo só vota fotografia e filme. Então, todo mundo vota filme e a sua área. Aí, com essa votação, sai a lista, que são os cinco indicados. Como vocês recebem? Eu já estou falando vocês, porque você vota, né? Vocês recebem muitos filmes. Você provavelmente não tem nem tempo para assistir tudo. Você recebe filmes de outubro, novembro e dezembro diariamente. Filmes prováveis de serem indicados e improváveis também. Você recebe muito. Agora, fazer a pessoa tirar o DVD da caixa de pornoplayer, aí, realmente, o filme tem que ter algum tipo de barulho, né? Que são tantos que você recebe, você não vai ver tudo. E que tipo de barulho eles fizeram para você ver os filmes que você assistiu? Ah, são os filmes de Cannes, são os filmes que fazem sucesso ou por algum motivo te interessam. Por exemplo, eu vi Crazy Rich Asians, que eu achei interessante. Que o elenco todo era asiático. Que é uma comédia, que fez muito sucesso e tal. Então, de alguma maneira, você ouviu falar, né? O boca a boca sempre é o grande poder. Essas pessoas não são apenas ricas, são crazy ricas. E aí, depois que os filmes foram indicados para o Oscar, aí a Academia mandou para você especificamente de todos aqueles filmes indicados, eles mandaram cópias para você? Não, não, não. A Academia não manda nada. Não? Eu pensei que a Academia mandasse. Não, quem manda tudo são as distribuidoras. O que a Academia dá é o meu endereço para as distribuidoras. Entendi. E ela manda, sim, curtas, documentários de filmes estrangeiros. Você conseguiu ver tudo e votar em tudo? Não. Não? Não. O que você achou? Porque me parece que é um ano interessante, diferente da Academia. E eu acho que é resultado de tudo isso que aconteceu. De ampliar o leque de mais pessoas, pessoas com diferentes perfis pelo mundo inteiro. Acho que já temos um resultado aqui. Acho que sim. Bom, acho que desde que Moonlight ganhou, né, que foi o primeiro ano que eu votei, já mostrou, né, que entrou um filme LGBT, protagonistas dos atores negros, já mostrou que as coisas já começaram, né, os branquinhos do La La Land já não estavam tão poderosos assim. Eu acho que isso vem mudando, mas é isso, um pouco a pouco. Agora, esse ano é um ano extremamente maluco, porque o favorito é um filme falado em espanhol, né, e produzido pela Netflix. É um filme que mal passou em sala. Os boões de favoritismo, tá dando qual a um, não sei. Se por acaso ele ganhar, que tipo de coisa muda? Sem dúvida, há um grande empoderamento da Netflix. Isso, sem dúvida, agora, eu não acho que isso abre porta para novos diretores latino-americanos ou estrangeiros. Eu acho que não, acho que a norma vai continuar sendo a língua inglesa e vai ter uma exceção ou outra. Eu acho que a principal coisa que muda vai ser o empoderamento da Netflix. 15 minutos.